Música Hoje estamos no município de Raposa, cidade que fica a cerca de 28 quilômetros de São Luís. A aventura ímpar do dia será o passeio náutico pelas flores maranhenses com a ProAdventure. Música Essa passagem aqui é a primeira entrada, que é a entrada do Igarapé. Aqui a gente, nesse Igarapé, tem vários atrativos. A gente pode observar as raízes de mangue, os animais que ficam na lama dos mangues. A gente entra em contato direto com o verde, com o ar puro, com a natureza. E é um canto aqui da Raposa que é muito lindo, muito maravilhoso. Ótimo para fazer um passeio. Música Pessoal, esse momento aqui, nós tivemos, depois da saída do Igarapé, a gente tem que atravessar. Então a gente vem margeando, eu vou com o bote mais à frente, porque se vier um jet ski, eu já sinalizo para ele que tem embarcação pequena, embarcação miúda. E aí vai ser surpreendido que um jet ski vem em alta velocidade e pode ter um abarroamento, que a gente chama, na linguagem aqui, marido. Música Aqui a gente está com duas participantes. É a primeira vez dela. Aí ela, né, sentiu e pediu para a gente levá-la. E é por isso que o bote vem, o bote de apoio, é para ir. Música Agora nós vamos para o segundo ponto de parada, que é a croa de Sarnambi. Música Jovem, cada uma no calaque. Perderam para mim. Bom passeio. Música Bacana demais. Bora lá, bora lá. Música Aqui no Cajarraposa, encerramos o nosso passeio de caiaque. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Música 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 Música